Fala galera, aqui sou eu, né? Professor Alex Anderson, hoje eu trago pra vocês a correção do patch 4 2021, né? Sétimo ano em inglês, semana não. O professor aqui que é o flash dos patch, né? Mas antes de começar a correção, né? Se inscreve no canal, hein? Rumo a 400k, né? Juntos vamos chegar lá e o botão não vai te morder, né? Bora inscrever no meu canal de jogos Alexio, hein? Bora ver o professor jogando PS5, né? Bora dar essa moral, rumo a 10k lá. Deixa aquele super like maroto aí no vídeo. Compartilha o vídeo com todos os seus amigos do setmano. E também, né? Ative o sininho. Só que você tem correções de patch durante o ano inteiro. Todas as matérias, semanas e sem atraso. O patch 5 vale e notem como vale. Bora, Granchica 10zão? Só aqui no canal do meu médico, que eu te esmago os patch, né? Aqui a gente esmaga. Bora amassar mais um patch ou um setmano? Bora amassar agora o patch de inglês, né? Semana 1. Então vem comigo aqui, a gente esmaga. Semana 1, né? Unidade temática, leitura. Tema, leitura e interpretação de texto, né? As mudanças climáticas, né? Vou dar uma lida no seu patchzinho, né? Já leio, eu tô só ficando pra responder qualquer questão, né? Leia os textos e infográficos abaixo para compreender e entender melhor sobre aquecimento global, né? Mudanças no clima e gases intensificadores do efeito estufa. Então dá uma lida no texto, tá, gente? Atividade 1. Observe novamente o infográfico e assinale a consequência que não aparece como impacto ao meio ambiente urbano. Então, só pode ser o Dzão, né, gente? Crescimento da biodiversidade. Então, a resposta é Dzão da primeira. Dois, as mudanças climáticas atingem principalmente os níveis e qualidade da água disponível, principalmente para os mais vulneráveis. Leia abaixo algumas consequências dessas tristes mudanças para a população mundial e para o planeta. Circula as palavras-chave de cada parágrafo. Então, vai aí, né? Em cada parágrafo circula a palavra-chave, né? Então, aqui, ó, na primeira fase, eu circulei aqui, ó, essa água potável, né? Segura. Aí, no segundo, ó, aqui, tá vendo? Eu circulei, ó, secas inundações. E na terceira, eu circulei aqui, ó, alta vulnerabilidade de água, né? Aqui na quatro, ó, eu circulei, ó, cólera e febre tipoide, né? Beleza? Na cinco, circulei aqui, ó, patórios mortais, né? E na seis, eu circulei contaminação pela água, né? Então, atividade três, sublime, os cognatos, né? A palavra muito semelhante em inglês e português. E a sociedade principal de cada parágrafo acima, as frases se abaixam numerando. Então, né? A primeira é três, né, gente? Aí você, ó, tá vendo? Aí aqui tá áreas, vulnerabilidade, acesso, né? Tá vendo? Só vocês fazerem aí. Então, ó, o gabarito ficou. Três, seis, um, quatro, cinco, dois, tá? Beleza? Mas você não esquece de sublinhar aí os cognatos, tá? Certo? Eu já deixei tudo bonito pra vocês aí. Dá uma pausa no vídeo, dá uma olhada. Quatro, estudos apontam que devemos estar preparados pra lidar com catástrofes naturais, decorrentes da elevação do nível dos oceanos e do aquecimento do planeta, né? Observe o comic abaixo, né? Da cartunista Margaret. E faça um vocabulário em inglês e português das palavras-chave que você aprendeu nessa semana de estudos. Você também, né, pode fazer um dicionário ilustrado em um caderno. Então, a resposta pessoal, né, gente, fazer uma lista de palavras aprendidas durante a semana com a tradução, né? Ah, eu botei aqui, por exemplo, alguns exemplos, né, sugestão minha, né? Por exemplo, water cycle, né, que é o ciclo da água. Aí aqui, ó, safe drinking water, né, que é água potável. Alterações climáticas, mudanças climáticas, né, change aqui é a mudança, né, contaminação, né, da água, água contaminada. Então tá tudo bonitinho aqui pra vocês, tá? Então é isso, né, gente, o mais sinal de correção, né, de PET 4, 2021 em inglês, semana 1 do sétimo ano. E aí, sétimo ano, grudinho 10zão em inglês? Bora grudinho também em português, geografia, todas as matérias. Eu disse tudo, hein? Olha o playlist aí, vai lá fazer tua correção, grudinho que 10zão, hein? Professor sempre salvando a pele de vocês, né, PETzinho vale nota, hein? Bora salvar a pele do professor? Então se inscreve no meu canal de jogos Alexio e no meu canal Belmedicando, né, gente? O professor tá perdendo duas inscrições e não é dois reais, né? E bora usar meu código no Kawa, hein? Usa aí, né, o código do professor e ajuda o professor a ganhar um dinheirinho e você ganha também, né, ganha um super salve, né? Então é isso, né, gente? Bora continuar esmagando todos os PETs aqui, hein? Bons estudos!